Fala galera, beleza? Meu nome é Luca, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, essa aqui vai ser a parte 2 do Mega Saldão de Inverno lá da Aliexpress Galera, tá valendo muito a pena pegar as promoções aqui, você dá uma garimpada Lá no site do Aliexpress, eu vou mostrar aqui pra vocês Lembrando que eu já fiz a parte 1, tá? Tá aqui no card Aqui ó, na luzinha, sabe a luzinha? Tá bem bacana, é cheio de oferta e vai até o dia 19, cara Tem que aproveitar aí, porque vai passar e aí? Não vai pegar nada, eu já peguei um, vou mostrar pra vocês logo depois da vinheta Então pessoal, tô aqui na tela inicial Beleza aqui ó, no Aliexpress Não sei se eu olho pra lá, se eu olho pra cá Vou olhar pra cá Galera, vamos lá Tá com muita promoção, olha, Mega Saldão de Inverno até o dia 19 19, então tô vendo, cara Tem muita oferta aqui E ó Vou abrir, é essa aba aqui na verdade, ó Vou até clicar pro lado, ó Pá Deixa eu tirar essa daqui Desculpa ofertas incríveis Parará, calendário de Mega Saldão de Inverno Últimas horas para economizar Aqui ó 17,18 A última cena, isso vai até o dia 19, né Então aproveita Galera, deixa eu botar aqui pra vocês É o seguinte, ó Até 50 Cara Olha só Esse microfone eu peguei, tá Peguei, peguei E assim, tava na promoção preço bom pra caramba Eu falei, deixei o link lá no outro vídeo também, ó Tá aqui Olha quanto eu paguei 81, cara Ele tava cento e pouco Cento e vinte e cinco Aí depois achei por 96 Eu falei, vou esperar mais um pouco E pum 81 Cara É um, é um Fifine Né Entre aspas Modelo igualzinho Quero ver se ele é bom Porque eu não tenho dinheiro pra comprar o original Infelizmente Mas ó Tô doido pra chegar aqui Vou fazer review no canal, tá Aqui Todo bonitinho, ó Pá, 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 pá Peguei pela promoção, cara Tá valendo a pena Tem um fone aqui da Baseus também, ó Baseus é um, cara Qualidade Excelente Baseus é marca Boa, galera Não é marca genérica Tá Então, ó Fonezinho aqui, ó É um headset ou headphone? Fone Bluetooth Cara, tem trezentas horas Não, 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 ó Cinquenta horas de música Vou deixar o link também aí Pra vocês adquirirem Aproveita, cara Noventa e sete Esse fone tá sempre na casa dos cento e pouco Sempre Eu sempre vejo ele por aqui Mas eu nunca tive coragem de comprar Porque eu acabei comprando outro da Blitzwolf Que eu tava de olho também Beleza? Então, ó Ó os mais vendidos Esse aqui eu já fiz review Já falei pra vocês aqui no canal Tem aqui no canal Quem quiser saber, ó Cardzinho lá em cima Vou deixar aí Até cinquenta Vamos ver aqui o que tem de bom Aí, ó Tudo que eu cliquei da última vez Quer dizer Esse aqui eu cliquei Deixei o link lá no último vídeo Vamos ver se tem mais alguma oferta aqui Boa Pra mostrar pra vocês Na verdade é mais da minha área Olha o controle aqui Controle de PS4 PS3 Caraca, tá barato, hein Tá barato, hein Faticado acima de 60 Tá no Choice ainda, ó Tá com uma promoção Vou deixar aí pra vocês também Eu vendo esse controle, tá Quem quiser também Tá bom Que mais cara Porque eu tenho que lucrar, né Mas Vou deixar aí também Uma ótima opção Dos originais Aqui, ó Outro fone Da Baseus, cara Baseus é com uma qualidade Excelente Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui, ó As especificações Cara, 70 horas Ai, cara Carregou hoje Aqui há 3 dias Ouvindo 24 horas direto Aí que vai começar a acabar Aí, ó Tira ruído Quer dizer Você não escuta O ambiente em volta Tem cancelamento de ruído, né Caraca Isso daqui é pancada, hein Baseus H1 Vou deixar aí pra vocês também Vou até deixar aqui na Adicional carrinho Vamos lá Tem mais o que aí Aqui nessa aba de 50 Tem isso Beleza Esse aqui é os mais vendidos Vamos ver Ó o controlezinho aí Xbox também Eu fiz vídeo Fiz vídeo também Vou deixar aí, ó Cardzinho passando aí em cima também Caso eu queira adquirir Esse aqui já é do Brasil, ó 48,60 Rapaz Mais barato que o meu Tá bom, né Tá bom Isso aí Mais o que? Vamos ver, vamos ver Fone Relógio Ferramenta, cara Isso aqui é o Hi-Lo 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 GTS Cara, esses relógios são bons pra caramba Relógio da Hi-Lo tem uma qualidade excelente Eles batem de frente lá com os Amazfit Bip Pô, da Da Xiaomi Cadê o Amazfit, né Vale muito a pena Ele é rápido Funciona muito bem Não fica travando Se a gente tiver interesse aí, ó Vou deixar aí também Vou adicionar aqui, ó Pra lembrar Deixa aqui no carrinho Controle? Não Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Aqui tinha um fone Super ofertas Tudo mega saudão de inverno, tá? Copy por categoria Tá Galera, tem que basculhar as coisas aí, tá? É muita coisa aqui Já tá no Brasil, ó Aí é bacana Ó os fonezinhos aí, ó Fone Gamer Aí Essa daqui é a Ualbent Oito, cara Cara Fica 187 reais Tá com mega desconto Prete grátis Ixi Tá aí, galera Vale a pena pra caramba É só pegar Encher lá seu carrinho Faz a festa aí Brasil Brasil Então, ó Galera Dá uma olhadinha Tá cheio de promoção aqui Deixa eu voltar a tela Vai na parte de mega saudão de inverno Cara Você vai se dar muito bem Era isso que eu queria falar pra vocês aí Eu não vou rolar muito no vídeo não Eu só queria mostrar as promoções Aproveita que vai até o dia 19 O que eu sugiro O que eu sugiro? Dá uma olhada aqui no Aliexpress Faz um comparativo De repente lá com a Shopee Pra ver se vale a pena o preço E mete bala Pega os cupons que tem aí Entendeu? Pega as promoções E faz a festa Beleza, galera? Então não deixa eu passar Então não deixa eu passar até o dia 19 Aliexpress Tá cheio de promoção Lembrando que, ó 15 dias pra chegar Aquele microfone que eu falei Eu vou Vou fazer o review dele Vou falar quanto tempo que demorou Pra Falar assim O Choice É a realidade ou não? Se bem que eu já fiz vídeo aqui Que ele Que ele chegou no prazo Beleza, galera? Então assim Se eu puder Ter ajudado vocês aí Deixa o likezinho Beleza? E se não for inscrito Se inscreve também no canal Sempre vai ter oferta Assim vai ter review de produto E tudo mais Shopee, Aliexpress Enfim Tudo que é local aí E você que tá trazendo Esse tipo de conteúdo E mais review Beleza, galera? Então é isso Forte abraço E até o próximo Ah, detalhe Tô no Tik Tok Tô no Instagram Tô no Facebook Tô aqui no YouTube Tô em tudo que é local Dúvidas Podem deixar aí No campo de perguntas Se quiser comprar alguma coisa Comigo também É só falar Que a gente Beleza? Então agora sim Forte abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma